Esse Full Terceirizado não rolou muito, né? O que você acha? Cara, eles estão ainda, tá? Eles rodam na Mindlog lá, Terceirizado. Foi lá que a gente foi, é. Assim, eu acho que a gente tem que entender o modelo do nosso negócio, falando de Full Filmes Terceirizado. A gente é parceiro de vários também ali dentro, que é o Full Privado, né? Vamos falar assim que não é. Você tem ainda? Você usa Full Terceirizado? Cara, a gente tem parte da operação e no futuro, dentro dos meus planos de 22, isso inclui essa mudança de novo para uma estratégia de negócio. O foco é energia, tá? Na verdade, é não pensar em ser mais megalomaníaco e crescer cada vez mais, e sim estabilizar e poder gastar a minha energia. Vocês sabem, vocês têm um negócio, cara. Consome a gente diariamente, o tempo todo, pra caramba, mesmo que você não é mais o cara que faz pacote. Com certeza. Tipo assim, então, isso daí... O cara do pacote é bom, gente. É, é o primeiro cara. Quando a gente fala, onde eu contrato? Eu falo, cara, pacote e integração. São duas coisas que a gente odeia, dá pau pra caramba, você vai subir o anúncio, não sobe, tem que corrigir. Ali, mas falando de full privado, acho que é modelo de negócio. Eu, quando fui 100% pra um full privado, eu precisei entender que eu não teria mais a velocidade que eu tinha do produto chegar hoje de manhã e sair duas horas depois. De que eu tinha que ser mais organizado do que eu era, porque os produtos todos tinham que ter ou etiqueta, ou ter o seu código EAM, porque eles precisavam ser organizados lá. Porque o cara não sabe que ele tá separando um creme hidratante. Não é igual a gente. Tipo assim, ah, SOS tá forever list, puta rosa, bateu ali na prateleira rosa, o cara vai lá e pega o rosa. Tanto que pra gente a separação, SOS. Só tinha um de 300ml e separação fácil. Entendeu? Então assim, e aí não. Quando vai pro full, ele é o SKU MRJ002. Então assim, o que eu acho que a frustração das pessoas falando de full privado é não entender que o modelo de negócio dele vai mudar. Ele não consegue testar qualquer coisa. Você não consegue sair da feira às vezes com o pedido que você fez e amanhã chegar lá e receber e você já cadastrar e o negócio andar. Não é isso. Então, se você é testador, se você é um cara que compra toda hora e tá mudando teu negócio a todo tempo, se você é um cara que não faz compra com estoque, com antecedência ou o teu tipo de mercado não aceita isso, você tem que tá sempre recebendo algo o tempo todo e tem que tá pronto e sair no mesmo dia porque é 24 horas, porque tem que postar no mesmo dia o que vende até às 10 e tal. Não é o teu modelo de negócio estar no full privado. Entendeu? A gente tem que entender que foi quando eu resolvi enxugar. A gente tinha que 5 mil SKUs. Cara, além de dar prejuízo, eu comprava 31 marcas diferentes, tomava na tarraqueta pra caramba pra comprar, estoque 200 mil parado de marca que não vendia porcaria nenhuma, tinha que comprar 10 mil pra ter tabela de distribuidor. Todos eles que acho que vocês também já cometeram no negócio. Mas já deu... Ah tá, você faz a consultoria. Sabe todo, porra. Que cara, aí a gente foi... Foi a primeira vez que eu cortei 4.500 SKUs que a gente anunciava. Queimei tudo. Fogo mesmo. Fogo de perder 20% de produto. Aí de 5 mil pra 500. De 31 marcas agora pra 4. Nossa. Cara, meu dinheiro tá concentrado na galera. Lógico. Ah, tem risco. Cara, sempre tem. Você sempre vai ter problema e tal. Mas cara, eu faço pedido em 4 marcas. Eu fazia pedido em 31 marcas de cosméticos. Fiz esse mesmo erro com brinquedo. Quando vim pra feira a primeira vez aqui, saí com 20 catálogos. Ah, meu Deus. Vou comprar tudo. E às vezes você pega o brinquedo num momento que era muito bom. Um momento total. Tipo que a gente tinha... E tá muito bom também. Mas você pega num momento que às vezes o cara tá te dando 30, 60, 90, 120. A maior cagada que eu fiz no FU foi com a Hasbro. Me deu 30, 60, 90, 120. O FU filmit no começo. Botei um pouquinho de coisa, voou. Falei, ah, é Hasbro. Beleza, me manda dois de cada. Pedi a linha inteira da Hasbro. Botei 320 mil reais de estoque no FU filmit de Hasbro. Porque eu tinha 30, 60, 90, 120 pra pagar. Se ferrou, mano. Cara, eu perdi uns 70 pau nessa brincadeira. Porque no final eu tava queimando o negócio, cara, pra perder 20%. Entendeu? Assim, é um... O negócio é que os 30, 60, 90, cheio, mano. Vai chegar. Então, assim, cara, tomei na cabeça e fui entendendo, assim, tipo... Você já tentou vender naninha? Aquelas naninhas da estrela? Aqueles de criancinha que tem um paninho. Cara, eu não vendo bem isso. Não sei se vocês vendem, mas sei, cara... Teve uma época também, estrela... Ah, vem coisa pra caramba. Porque a minha primeira experiência com estrela foi animal que foi... Cara, eu vendi 120 mil reais no primeiro mês que eu trabalhei com brinquedo. Só que eu cadastrei os meus produtos na última semana de novembro. E eu peguei dezembro. Peguei o Papai Noel, velho. Porra, aí eu amanheci janeiro com 75 mil reais de estoque. Tomei. Caralho, que fofo. Fiquei com estoque até agosto, velho. Tinha coisa lá que foi... A parada não ia embora, velho. Não ia embora. Não, mas você podia até esperar novembro pra você fazer... Pra fazer de novo, né, cara? Só esperar um ano que vai. Cara, e sabe... Ah, até é legal você compartilhar essa parte, né? Mudança de mix. Às vezes as pessoas ficam querendo aumentar mix muito diferentes, né? Uma coisa que eu falo sempre pra todo mundo. Entende o tamanho do seu mercado, pra ver se não compensa você ainda ampliar dentro de brinquedo, se é brinquedo, o teu core. Pra você entender, cara, porque... É... Eu vendia cosméticos só. E aí eu fui vender brinquedo. Primeiro, né? Isso é um cosmético. Vamos isso, né? Mais bonitinho aqui. Isso é o cosmético. Tal. Cara, sei lá. E isso é um brinquedo. Tá aqui do lado, né? Tipo, cara... As prateleiras que eu tinha pra armazenar cosméticos já não serviam pra armazenar brinquedo. Totalmente. A embalagem que eu tinha pra enviar cosméticos já não enviava um jogo de tabuleiro. Super simples, mas não enviava. Aí, o espaço que eu tinha... Cotiplass. Cara, puta, comprando Cotiplass pra caramba. Cozinha e... Cara... Espaço gigante. Cara, eu... E aí, agora? Corredor virando de ladinho pra passar. Lotei, comecei a ter problema operacional e tal. Cara, vamos fazer agora um depósito. Gastei 25 mil reais pra cobrir uma outra área externa. E brinquedo, poeira, Ribeirão, a cidade do pó. Putz, cara, e agora? Pô, fechei, tive que fechar, fazer, subir o chão, porque se desse água eu não podia molhar. E, cara, 25 mil reais eu gastei pra armazenar. E aí, depois eu fui entendendo que na internet eu não ia vender cozinha. Então, eu tinha assim, eu fiz um puta de um estoque gigante, totalmente errado. E aí, fui comprar skate. Fiz tanta cagada de produto gigante, que aí eu demorei, eu demorei no mínimo uns 4, 5 meses pra aprender a trabalhar com brinquedo e eu fui negligente nessa entrada. Entrei com muita coisa. Até porque você não tinha loja, né, cara? No nosso caso, que a gente tem loja, às vezes faz sentido você chegar e comprar um pouco mais de produto pra ter diversidade dentro da loja, né? Mas é, pensando, focando só no e-commerce, cara, se o cara tá afim de vir na feira comprar brinquedo só pra e-commerce, você tem que chegar no instante e falar assim, mano, qual que é a sua curva de venda que eu quero estudar ela? E realmente estudar a curva do cara, né? Porque, às vezes, o que é a pra mim não é a pro outro, né? Às vezes você encontra até um produto da curva B ali que você vira A porque ninguém tá trabalhando com qualquer produto no e-commerce, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto que a galera tem que cuidar, entendeu? Tipo, cara, não é o teu cor. Tipo, cara, não é o teu cor. Tipo, cara, não é o teu cor.